É o WS pronto, preparado, querendo Ou não? Meu Mais um do DJ, ó Olha meu bem Vem cá Que o teu raqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei que errei Mas vim aqui pedir teu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar mais Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do teu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu sei que eu errei Mas vim aqui pedir teu perdão Porque a distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber E a vida é beber Eu bebo pra não lembrar mais Eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu peixe, seus olhos, seu jeito, tudo Eu só vejo você Lembro o tempo que eu estava ao seu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro